Oi gente, tudo bem? Oi, quase que eu sentei no chão Tô aqui almoçando Eu tava trabalhando Tô comendo uma armita Eu pedi uma armita hoje, oi Então deixa o like nesse vlog, se inscreve no canal Comenta, curte, compartilha Gente, é... Oi Fala pra fazer de trabalhar hoje Não vou voltar mais pra trabalhar Porque eles não vão mais precisar, né Porque tá pouco serviço e não vou trabalhar mais Aí eu vou voltar com os vídeos normal Porque, vocês viram, né Tem dia ali que não posta, que é corrido, gente Chegar... Ontem, terça Eu trabalhei até oito horas da noite, gente Sete e meia da manhã até oito da noite, né Claro, tem o almoço, que é uma hora e meia Café da tarde, que é quinze minutos Mas é mais assim, canto muito Mas foi muito gostoso, né, trabalhar Tô comendo uma armita E vou levantar minha casa pro ar Vou limpar a casa Vou fazer tudo que eu gosto de fazer na minha casa Vou lavar a louça Tirar o lençol que tá ali No baral E vou ver se consigo passar esse vídeo hoje Vamos ver Vocês vão conseguir Amaril gritando Gente, essa é a minha marmita Eu comi bastante dela Tô no final já Minha salada O suquinho E o lençol vou tirar daqui a pouco Vou limpar meu fogão Vou fazer um rastrão aqui em casa Hum... Minha casa, gente, não é muito suja Claro, é suja todos os dias Porque todos os dias tem poeira Mas aquela sujeira encardida, não Porque todos os dias, você sabe Que eu dou um jeito na minha casa Mesmo antes de trabalhar Eu pego, chego na hora do almoço Eu arrumo, arrumo a lima Sai e minha casa Deixa arrumadinha, limpinha, sabe? Mas hoje, antes de trabalhar Eu não fiz nada, né? Eu só levantei, também Eu saí e fui Então agora É hora da gente Fazer um tirol E vão limpar comigo, amiga É isso, gente Hoje não tem suco natural Tem esse aqui, ó É o que deu pra hoje Ocorrido O que eu fiz pra fazer almoço Ele tava arrumando o carro Arrumando os capos do carro Mas é isso, gente Não repara o cabelo bagunçado Porque trabalhar cedo de trânsito É bagunça mesmo Furunfa tudo o cabelo, gente Eu não gosto muito de fazer trânsito Faz isso, ó Furunfa tudo Fica tudo descabelado E minha mão tá cheia de gordura Gente, eu vou dar aqui pro cachorrinho comer Porque eu não aguentei comer É muita comida É marmita média Mas é muita comida Mas eu vou deixar aqui Gente, pensa no maracujá Que tá cheio de lagarto Lagarto não É, lagarto mesmo Gente, é um perigo, sabe? Ela, sei lá, né? Meu esposo Ela já passou no meu esposo várias vezes, né? Então ela deixa um negocinho vermelhinho na pele Cheio de bolinhas, sabe? Mas é isso Ó, aquele maracujá, gente Ele tá começando a ficar amarelo, ó Tá vendo esse maracujá aqui, ó? A cor dele A cor dele pra aquela cor, ó Verde Ih, o céu tá assim, ó Essas borboletas, gente Que faz da lagartinha, ó Tá vendo? Elas viram borboleta E elas Não deixam da maracujá Da mesma coisa assim, ó Ó o céu, que lindo Ih, vou fazer uma limpa hoje aqui Ó, esse aqui é meu esposo Esse Com calo Esse negócio aqui Ele ganhou do homem, gente Vou ver Vou pôr pra lavar Mas dependendo do jeito que tiver a espuma Não sei se eu vou usar, não Vamos ver como que é É um balanço, né? Vou pôr pra lavar Vamos ver, né? Porque às vezes a gente Ganha coisa Nem dá pra usar, né? Tão velho que é Vamos ver Eu vou ver como que tá a espuma dele por dentro Cabelo arrumado Jogando lixinho aqui, ó Depois eu jogo na lixeira E vou ter que lavar, gente Que negócio ali do Da É um balanço, sabe? Na outra casa vai ser melhor Porque lá é uma área bem grande mesmo Daí vai ser bem melhor Aqui Tem que pôr só quando não tiver nada no varal Então eu vou botar agora pra lavar Aqui na minha máquina Nossa, cheio de negocinho O que será que é isso, ó? Cheio de bostinho Será que é cupim? Deve ser lá de cima Não é? Ó, vou pôr sabão aqui Vou pôr na tomada E vou lavar O balanço Tá bom, gente Eu olhei A espuma tá boa Não tá Saca a espuma suja Tá bom Vou lá no banheiro Pra tá o sabão Aqui, ó Deixei aqui Que ontem eu usei Dá uma lavada no shampoo Ó, esse aqui é um sabão Homo, tá, gente? Ele é líquido, tá? É bom ele Vou botar vocês aqui Sai me vendo, gente Vocês conseguem me ver? Ai, tem tanta coisa pra fazer Mas graças a Deus, gente Tô em casa É bom trabalhar, sabe? Mas tá aqui em casa Quando você tá em casa Não dá ainda, né? Porque daí você faz as coisas Trabalhar é bom, né? Que a gente tem o dinheiro Da gente E... Vamos só pôr a maciante Não vou pôr, não Será? Ah, não vou pôr, não Agora eu vou lá tirar Essa espuma Vamos ver se consigo tirar ela Pra lavar, né, gente? Vou deixar os dois aqui E vou tirar Se for preciso, gente Lava até a espuma Não, sabia? Lava Pensando o quê? Que nem lava tudo Pensando assim a espuma, né? Ai, ai Gente, essa espuma É daquelas que Não solta Só aquele pozinho Não solta Parece que ela não vai sair Peraí Ela é grudada Ah, mas vai ter que sair Ah, não Eu acho que vou lavar até a espuma, gente Vou lavar a espuma e o negócio Mas eu quero saber Como que vai tirar daqui Né? Não sei se vai dar pra tirar não, ó Tirar? Que dá pra tirar daqui? Dá, né? Ah, mas dá um jeito Pra lavar, não dá um jeito Dá assim, ó Mas na hora de pôr Tem que pôr bem colocada É bom passar um verniz também, gente Ó, nesse pau aqui, ó Gente, ó como tá a espuma Tá boa Não tá aquela espuma Sabe aquele negócio Aquelas espumas Que caiu as coisas É... Não fala? Mofado Tem mofo Ela tá novinha Só tem esses aqui, ó Mas aqui é do... Do balanço Tá? Vou pôr elas no sol Em cima da casa, ó Mas eu pretendo lavar elas também, gente Acho que eu vou lavar também Se eu só lavar na mão mesmo Na máquina Ai, gente, eu não sei Acho que eu vou pôr no sol ali Vou pôr lá em cima da casa Vou pôr aqui mesmo Vou ver Acho que vou pôr aqui mesmo Vai ficar aqui Dá pra ficar aqui também Ó Ui Você não pode ficar aí, né? Vai ficar aí E a máquina Coloquei O sabão Aquela hora Não, vocês viram Ó Tá aqui Enchendo Pra poder lavar ela Agora Eu vou tirar essas coisas aqui Não vou guardar Onde é o brinquedo Vou limpar tudo Com a mesa Tirar essas coisas aqui Tirando Papel Vou jogar fora Já limpei O meu fogão, gente Ó Tá branquinho Limpinho Esse paninho Esse paninho foi a linda Que me deu Então eu coloquei ele aqui E agora, gente Vou limpar essas cadeiras Né? Ó Pegar a esponjinha Ó Vou fazendo assim, ó Tirar bem as sujeiras delas Que ela suja Pega gordura Derruba arroz E outras coisas Então eu limpei aqui, ó A mesa já Limpei tudo Tirei as coisas de cima Limpei Coloquei de volta Eu tô limpando a cadeira agora Tá, gente? Vou limpando aqui A hora que tiver Limpadinha Eu venho e mostro Pra vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho Aqui, ó Gente Eu tô com a mão só Mas depois que eu desligo a câmera Eu trabalho com as duas mãos, tá? Porque a mão só não limpa não, ó Não tem como A cadeira fica sem lugar Já lavei as minhas cadeiras Gente Vou mostrar pra vocês Eu falei que é limpar, né? Gente Limpar não dá Porque tava muito suja Então, ó Eu lavei, ó Coloquei aqui no sol Pra secar, ó Assim, ó Elas não caem, tá, gente? Eu vou pra falar, ó E aqui Eu só dei uma jogadinha de água Mas eu vou lavar ainda Catei lixo, né? Falta aqui nesse papelzinho ainda Mas lixo grandão Eu já catei litro Que tava, essas coisas Pano aqui que tava Catei Ó Tá tudo aqui nesse sacão E aqui Eu joguei esse sabão em pó É da Omo, tá? Eu coloquei no litro Porque ele vem num refiozinho Assim, grande, né? Não assim, né? Grande Aí coloquei aqui Aí aqui, gente É o tapete que eu tô lavando Esse tapete aqui Eu deixei pra entrada, né? Uma vez ou outra lá Se tiver chovendo Alguém vim Se tiver com um orvalho no pé Não precisa só passar o pé Não tem problema sujar aqui de fora Mas não é sempre bom Tô lavando Pra não virar aquele negócio sujo Pedido, né? Porque o negócio vai sujando Vai ficando fedido, né? Aí, ó Essa centrífuga minha Eu ainda vou lavar Eu vou limpar ela Mas é isso, gente Meu Coisa tá jogando água ali, ó E vou usar aqui Gente Respirei a casa Ai Tô suadinha da Silva, ó Erguei tudo, ó Ganhei esse vestidinho, ó Vamos ver se vai dar pra sair Usar em casa Esse cintinho, ó Essa sobruzinha pra usar em casa Sainha pra sair, gente Minha cadeira tá torrando, ó Mas tá 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 indo Ó, gente Tudo aqui, ó Agora eu vou secar aqui Uh, meninas Terminei meu serviço, gente Gente, foi uma faxina, ó Toda suada mesmo Começou o vlog por aqui Um beijo, um queijo Fiquem com Deus, tá? Deixa o like nesse vídeo Se você não deixou Gente, olha o maracujazinho Ele caiu sozinho do pé Ele tá maduro já Ai, gente Maracujazinho, meu pezinho Sem veneno, sem nada Daí que fofo De noite, se for fazer janta Eu vou fazer ele Gente, tá experimentando essa saia aqui Que eu ganhei da minha professora de música Olha só que linda Ela é Eu não sei falar esse pano Tá vendo? Ficou perfeito em mim Aquele vestido vermelho Não deu certo em mim, não Ó Tá vendo? Ficou bonitinho em mim Aí Esse cinto aqui, ó Eu fiquei comigo, né Esse cinto Não sei se vai dar certo Mas acho que sim Esse aqui, ó Que eu achei bonitinho Essas pérolas E esse cinto roxo, né Ela deu um sacão de roupa Mas aí eu separei uma saiona Pra minha sogra Que vai servir nela com certeza E os outros, gente Deixei ali pra, né Pra quem quiser pegar na rua Mas eu também Os sapatos que eu não uso mais Sabe? As pessoas pegam rapidinho E ombruzinha que eu peguei aqui E é isso, gente Ó Minhas cadeiras tudo aqui Estão limpinhas Maravilhosas Ai, meu povo Tá vendo? E é isso Se inscreve nos canais abaixo Beijo